Por falar em novidades, eu recebi um feedback da Shine Ray, um dos diretores de lá da Shine Ray, me mandou uma mensagem hoje, dizendo, Chicão, assisti o vídeo todo, e aí o rapaz assistiu, foram 38 minutos de vídeo, e eu fiquei todo pimpão, porque no vídeo que eu fiz, que eu lancei hoje da Shine Ray, eu apresentei ali as minhas reações junto com vocês, e disse que é o mais gostoso, é a gente ter aquela coisa ao vivo, e eu fiquei todo orgulhoso, porque vocês deixaram nos comentários o que vocês queriam, as críticas, os comentários positivos também, porque é isso que a gente precisa, a gente criticar, mas aquela crítica construtiva, porque galera, cada vídeo que eu faço dos meus patrocinadores, eles assistem, a Shine Ray, eles estão atentos ao meu conteúdo, Então eu fiz um vídeo de 38 minutos, e um dos diretores assistiu, ele me mandou mensagem hoje de noite, e aí eu vou ler só, eu acho que eu vou ler uma só, deixa eu ver aqui, eu não posso ler tudo não, porque, mas foi massa, e ele deu risada aqui, pessoal da Shine Ray, eu preciso deixar o povo aqui negoçado, né? Então vamos lá, primeira coisa que eu li aqui, prestigiando meu amigo, parabéns pelo vídeo, e aí ele botou o seguinte, te prepara porque vai vir é tudo, tem um negócio bom demais que eu li aqui, gente, deixa eu ver se ele vendo essa live aqui, ele me disse, tá, vai falando mais aí, porque eu não posso falar muita coisa, mas gente, o que eu posso dizer para vocês é que a Shine Ray vai bagunçar o mercado. bom, palavras da diretoria, te prepara porque vai vir é tudo, e é coisa bem de pernambucano mesmo, eu adoro, é pernambucano galera, sabe, pernambucano, nordestino, é bem, é bem, e aí ele me mandou uma imagem, vocês querem ver, olha isso aqui ó, ai meu Deus, deixa eu ver se eu posso mostrar, velho, pera aí galera, deixa eu ver aqui, ó, que eu não posso ver, ó, mostrei rápido e saí correndo, ó, 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 aqui ó, ó, mostrei rápido e saí correndo a minha cara aqui, a minha cara linda aqui, ó, ó, mostrei rápido e saí correndo, e aí falou que a minha tá vindo, que a minha já tá reservada, a parada é a seguinte, vocês fazendo uma mobilização, eu vou fazer, eu vou ver se eu faço o corte disso aqui, tá, dessa live aqui, desse pedacinho, e eu queria muito que vocês comentassem, porque eles assistem galera, e eu vou fazer pra essa semana ainda, tá, eu vou fazer o corte aqui, vou colocar nessa semana, pra gente pressionar a Shinerai de quais as motos que vocês querem, então eu vou mostrar de novo aqui o catálogo, tá, e obviamente que vocês adoraram o apelido que eu dei, na Capetinha, né, vocês gostaram da Capetinha? vocês gostaram da Capetinha e da Capetona, né? Eita, até os maiores haters da Shinerai disseram que poderiam pegar a Capetona, então tem a Capetinha, que vocês viram o apelido que eu já botei na Capetinha, e a Capetona, que é a KPT400, Capetona, e a Capetinha, a KPT200, 4V, e temos a KPTS200, tá, e é o seguinte, eu vou fazer um corte disso aqui, eu queria que vocês deixassem nos comentários quais as motos que vocês querem, eu vou deixar o site da Lifan na descrição desse corte, pra vocês acessarem esse mesmo site que eu tô aqui, que tá aberto aqui agora, e aqui em cima vocês verão duas, é, é, duas abas, tá, é Cruiser, que são aquelas motos custom, Cruiser, tá, que a gente mostrou, eu vou abrir aqui de novo, rapidamente, e Streetbike, que tem as Capetinhas, KPT200, a Capetinha, né, da cor amarelo cheguei, Dura Epoxy e a preto básico, e a Capetona, que é a moto do Jaspion, Alan Motospace, e temos aqui também a KPS200, temos a KPT450, que lembra muito uma Teneré 250, né, eu vou abrir aqui tudo agora, e temos a KP350, e a KP250, eu vou abrir todas agora, é, vou abrir, e vocês vão depois escrever aqui na descrição desse corte quais as que vocês queriam que a Shine Ray trouxesse pro Brasil, porque a diretoria vai assistir, e dependendo da quantidade de opções que vocês tenham, e opiniões, eles acreditem, eles podem trazer sim, tá, porque os caras, eles estão acompanhando, recebi o feedback da diretoria, positivo, dizendo que vai trazer tudo, e eu não tô brincando, não, acabei de receber, agora foi agora de noite, deixa eu só ver esse scooter também, se tem alguma scooter, scooter, que eles possam trazer, vamos ver aqui, tá carregando, tem, então vamos ver a aba scooter também, tá, tem a aba scooters, então, além da, da aba street bike, a aba cruiser, tem a aba cubi, e scooter, scooter, aaaah, eu não tinha, eu não abri a aba naquele dia, scooter, eu acho, eu acho, eu acho, que esta aqui, o senhor Thomas Edison estava pilotando, eu só acho, que era essa blues, eu só acho que era essa, tá, não tenho certeza, ok galera, tô aqui sendo muito sincero com vocês, reagindo, vou pedir novamente, deixem nos comentários, vocês, vocês vão acessando aqui, vocês vão acessando aqui, eu vou deixar aberto aqui, coloca aí as motos que vocês querem, que vocês teriam mais interesse de adquirir, tá, que viesse pro Brasil, porque os caras, eles estão de olho, eu sei que tem moto dessas aqui, que estão vindo pro Brasil a teste, da Shinerai, desde 2022, eu sou patrocinado desde 2022, então eu sei, eu tenho consciência de algumas dessas motos desde 2022, e muito provavelmente, algumas delas já serão vendidas no Brasil, agora em 2024, tá, e com possibilidade de a partir do ano que vem também virem outras, agora, olha só, essa opção aqui, que é a KPV350, olha isso aqui gente, Olha essa scooter aqui, todas são possibilidades, eu não tô dizendo que virão, ok galera, tô dizendo que são possibilidades, todas são possibilidades, vocês que gostam de scooters, Pô, isso aqui é pelo que eu tô vendo, é pelo que eu tô vendo, é um painel TFT, todas são possibilidades, vamos voltar pra Blues, que é uma LF150, Blues150, eu achei essa linda, olha isso aqui galera, deixa aí nos comentários, e temos toda aquela parte superior ali do, da, da aba, aqui essa parte superior da aba, com mini, essa mini, essa mini séries não, mas assim, street bike, cruiser, moto, é, astrail, né, cubi, scooters e bikes elétricas também, enfim, o que você acha que tem mais afinidade com você, coloca aí nos comentários, porque eu vou mandar pro pessoal da, da Shinerai, mas eu sei que eles acompanham aqui no canal também, e eu vou publicar essa semana, ou seja, eu tô gravando no dia 26, tô na live, né, do dia 26, e vou publicar essa semana ainda, pra gente não perder tempo, então façam aí os comentários de vocês, mas, eu gostei desta aqui, Capetinha 200, é a Capetinha 200, foi essa que eu gostei, tá, essa aqui é que me chamou a atenção, que é do Farol Malabi, né, Malabi sabe, e, no perfil aí, da, de uma moto crossover, essa que eu gostei, tá, essa que eu teria, pro uso diário, e, vamos torcer aí, né, tô empolgado, tô gostando, deixa aí nos comentários, quero saber o que que vocês aí, qual dessas aí, você teria, então, só pra reformular, tá aqui, ó, aqui em cima, vou deixar o link do site da Lifan, aqui na descrição, vocês façam os comentários aí, deixando quais as motos que vocês teriam interesse, pra comprar, que a Shinerai possa trazer, faz o pedido mesmo, fala diretamente com a galera da Shinerai, pedindo a moto que você quer, pode ser a Capetinha, pode ser a Capetona, a moto do Jaspion, a Alam Motospace, né, que é essa aqui, que é a penteadeira de Uta, né, pode ser essa aqui também, tá, gente, não tem problema não, que é a Capetê 400, é o Capetão, é a moto do Jaspion, né, muita gente gostou dessa aqui, tá, a galera gostou da potência também, tem uma galera que se amarrou nessa moto, tá, eu fiquei meio assim, né, mas é interessante, né, a moto que é uma pegada dos anos 80, anos 90, bem diferente mesmo, ó, gente, bem diferente, diferentona, e tem uma potência aí interessante também, tá, deixa aí nos comentários. Bom, e um beijo aí pro pessoal da Shinerai, fiquei felizão, viu, fiquei feliz mesmo com esse feedback, e a resposta deles também, né, Leonardo Ignatiu, que ele tá dizendo, a Capetinha, né, a Capetê 200, é uma mini Vestron, e aí vocês veem, né, quando uma marca, ela vacila, fica vacilando demais pra trazer um modelo, a outra não perde tempo. E aí 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 E aí